E aí, beleza? Beleza. Seu nome? É Alex. É K-pop, né? K-pop solo. Vai fazer cover de quê? É, vou fazer cover de Shining Simples. Fala um pouquinho do cover que você vai fazer, como é que é? É uma música bem sentimental, que fala de coração partido, que ele precisa muito da pessoa pra poder curar as pedidas que ele tem, e isso é uma música bem romântica. E você vai fazer grupo também? Não. Só só? Não, só só só. Legal. O figurino é esse mesmo? Isso, esse é do Shining. É da roupa que ele usa na música mesmo? Isso, exatamente. Bacana, legal. Como é que é fazer, tipo, ouvir de um homem assim? É homem ou é mulher? Sim, é homem. Como é que é? É um pouquinho engraçado, porque o homem geralmente ele é mais bruto, a mulher é um pouquinho mais delicada. Mas então meio que eu tô acostumada, já dance na boy band, então eu meio que já tô acostumada mesmo a ter um pouquinho mais de brutalidade em relação a isso. Então pra mim é tranquilo. Legal. Só o K-Pop mesmo? Bom, sim. Tchau, tchau. Tchau.